Olá, meu irmão, minha irmã. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditada, programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Hoje nós temos a alegria de ter conosco a nossa irmã Claudete, que vai partilhar a Palavra para nós. E antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, que ela alcance junto a seu Filho Jesus a graça de nós termos um coração aberto e acolhedor a esta Palavra que será proclamada. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. É alegria poder estar aqui com você, adentrar a sua casa, nesse programa Palavra de Deus Meditada. É nessa alegria que eu convido você a abrir a sua palavra em 1º Macabeus, capítulo 4, versículo 36, 37 e versículo 52 a 59, que vai falar assim para nós hoje. Naqueles dias, Judas e seus irmãos disseram Nossos inimigos foram esmagados. Vamos purificar o lugar santo e reconsagrá-lo. Todo o exército então se reuniu e subiu ao Monte Sião. No 25º dia do nono mês, chamado Casleu, do ano 148, levantaram-se o romper da aurora e ofereceram um sacrifício conforme a lei sobre o novo altar dos holocaustos que haviam construído. O altar foi novamente consagrado ao som de cânticos, acompanhados de cítaras, arpas e símbolos, na mesma época do ano e no mesmo dia em que os pagãos o haviam profanado. Todo o povo prostrou-se com o rosto em terra para adorar e louvar a Deus que lhes tinha dado um feliz triunfo. Durante oito dias, celebraram a dedicação do altar, oferecendo com alegria holocaustos e sacrifícios de comunhão e de louvor. Ornaram com coroas de ouro e pequenos escudos a fachada do templo. Reconstruíram as entradas e os alojamentos nos quais colocaram portas. Grande alegria tomou conta do povo, pois fora reparado o traje infligido pelos pagãos. De comum acordo com os irmãos e toda a Assembleia de Israel, Judas determinou que os dias da dedicação do altar fossem celebrados anualmente com alegres festejos, no tempo exato, durante oito dias, a partir do dia 25 do mês de Casleu. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Olha que palavra que vem falar de um tempo, no Antigo Testamento, aonde o altar do Senhor tinha sido destruído e ele foi reconstruído. As pessoas, o povo de Deus, pôde voltar a Jerusalém e ali se encontraram com o seu altar, com o seu templo destruído. E eles foram reconstruir esse templo. E quando eles vão, então, e que conseguem reconstruir, eles fazem uma grande festa. E a palavra de Deus, ela vai falar que aqueles homens e mulheres, a chegaram naquele lugar, naquele local de alegria, por ver aquele templo se sendo reconstruído, tudo novo, transformado, as pessoas se prostraram para adorar aquele lugar santo. Porque para eles, meus irmãos, ali estava Deus. O altar era a presença de Deus, era o momento de oração, era o lugar onde eles se encontravam com Deus. É ali que eles faziam os seus cultos, é ali que eles estavam diante do Senhor, de Deus Pai. Olha que alegria. Eu estou passando por um momento, né, eles passaram por um momento de destruição, de lutas, de guerra, venceram a batalha e conseguiram adentrar a Jerusalém e reconstruíram esse altar. Meus irmãos, hoje o nosso altar também existe. Um lugar sagrado, onde eu e você temos a oportunidade de adorar o Senhor. Toda a igreja católica, ela tem um altar. E toda missa ali tem o sacrifício. E toda missa ali, nós temos Jesus Eucarístico. E também temos a oportunidade de alegrar o nosso coração diariamente, se prostrar para adorar o Senhor. Mas hoje, de maneira especial, eu quero falar para você de um altar que o Senhor também vem nos falar, que é o nosso corpo. Que eu e você somos templo do altar de Deus. Eu e você somos templo do Espírito Santo. Eu e você somos templo da Santíssima Trindade, que está dentro do nosso coração. Eu e você somos templo. E quantas e quantas vezes, nas nossas lutas, nas nossas guerras internas, nas nossas problemas, nas nossas dificuldades, nos nossos medos e situações, nós destruímos o altar de Deus, que é o templo do Espírito Santo, que sou eu e você, que é o meu corpo e é o seu corpo. Hoje eu quero falar com você sobre isso. Hoje eu quero chamar a sua atenção sobre isso. Que eu e você somos templo vivo do Espírito Santo. A palavra de Deus, ela vai falar assim, Acaso vocês não sabem que vós são o templo do Espírito Santo? O meu corpo é templo do Espírito Santo. O seu corpo é templo do Espírito Santo. Nos dias atuais, quando a gente olha ao nosso redor, para a nossa sociedade, para as pessoas, quantas pessoas nós conhecemos com tanta beleza. E quantas pessoas nós conhecemos com tanta preocupação para ter essa beleza externa. E muitas vezes o templo, o coração, o interno, a nossa alma, o nosso espírito, ele está sendo destruído, sugado pelo mundo, destruído porque nós não temos essa docilidade ao Espírito Santo. E muitas vezes nós não sabemos que nós somos esse templo amado de Deus. Aonde Deus quer nos reconstruir diariamente. Aí você pode perguntar, como que Deus reconstrói diariamente? Muito simples, meus irmãos. Quando eu e você nos deixamos tocar por Deus. Quando eu e você nos colocamos na presença de Deus através da oração. Quando eu e você nos deixamos guiar pelo Espírito Santo. Quando eu e você pedimos para o Espírito Santo dar discernimento nas nossas ações diárias. Quando nós queremos e desejamos o céu e buscamos santidade. É assim que nós deixamos Deus reconstruir o templo que é dele. Sabe? Eu que gostaria que hoje você se colocasse assim para o Senhor e dizer, Senhor, eu estou aqui. Eu sou o templo vivo do teu Espírito. Eis-me aqui. Venho te pedir a sua ajuda nesse dia. Para que o meu corpo, o meu coração seja reconstruído por vós. Eu quero te louvar, Senhor, porque o Senhor quer estar dentro de mim. Por ter essa oportunidade de ter o Espírito Santo dentro do meu coração através do batismo. E por isso eu quero te louvar, bendizer e te adorar. E entrego, Senhor, todo esse templo, todo o meu coração, toda a minha mente, a minha inteligência. Para que realmente o Senhor possa renovar todos os dias a minha fé. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Sobido. 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 Legenda Adriana Zanotto